Eles são especímenes de maus caracteres. Espécime, que também pode ter N, ambos com acento, é exemplo, amostra, modelo ou o indivíduo de uma espécie. Plural, espécime, somente S, espécimes. Espécimen, espécimens com acento, ou especímenes com acento também. Caráter tanto pode ser a letra, o número, o sinal de pontuação, que são usados em sistema de escrita, quanto a particularidade de um cidadão, a particularidade de algo. O plural, caracteres. Mau caráter é não confiável, bom caráter é confiável, e o plural, maus caracteres e bons caracteres. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar.